E aí galerinha boa Olha que coisa boa aí Pra quem gosta de roça aí Feijãozinho aí Arrancadinha aí nova Aproveitando aí pessoal Esse pequeno vídeo aí pro canal Se você não é inscrito E ainda se inscreva aí Deixa seu Seu like aí Ativa o sininho aí Da notificação pra você tá recebendo aí Os vídeos aí Compartilha aí Aí pessoal Pé de jaca Criação ali Os bezerros Pé de manga aí Aquilo ali é o pé de mulungu Quando ele tá florido É muito bonito As flores vermelhinhas Olha aí ó Jabuticabeira Esse aqui é no sítio aqui na Do meu sogro Olha só pessoal Que beleza de cana Essa cana aqui é massinha pessoal Pra quem gosta de rasgar no dente Olha só pra vocês verem É uma beleza pra chupar Olha galera Olha que coisa mais linda pessoal Eita Tem bom viu Olha aí as batateiras aí Como é que tal As leira de batata aí Galera Olha só pra vocês verem Aqui está a boca de cana Isso pra quem gosta de tomar um caldo de cana Isso é uma maravilha Isso aqui tudo é alho pessoal Ali tem um bocado de De ló Vou subir ali em cima Tem mais Olha o inhame Olha pessoal Aparece aqui Tem bastante dedo aí De inhame ó Pra quem não sabe Como é que Tá na hora de colher O inhame galera O inhame quando chega Na hora de colher Esses fios aqui Que soltam Ele seca As folhinhas tudo Milhozinho De cabelo vermelho Aí galera Perdendo aí Alface Olha só o tamanho Dessa cova de banana prata Essa banana prata aqui Pessoal Não é aquela Bananinha prata não É aquela Pratona grande Aqui tem a pratinha E a prata grande Essa da cada moleque De cacho Quem não conhecer Essa aqui é Banana caturra Pézinho de mamão Olha você vê Coisa bonita Olha lá o papagaio Lá pessoal Escutando e gritar E aí pessoal Mais feijão Esse feijão aqui tá Já de barriginha verde Mais atrasado Olha aí ó Tanto de inhame aí ó De inhame não é Tô confundindo aqui pessoal Tomate Muito tomate Muito tomate Cachação Coisa bonita né Aí pessoal Quanto de inhame aí ó Esse aqui já tá Amadurecendo Já tá começando Amarelar a folha Mais feijão aí ó Olha lá Maritaca Não é papagaio Não é papagaio não É maritaca Então é isso aí pessoal Mais um videozinho aí Espero que vocês tenham gostado aí Se gostou Se inscreva Compartilha Ativa o sininho aí Das notificações aí Deixa aquele like aí E é isso aí Um abraço a todos E Deus abençoa Até o próximo video Se Deus nos permitir Tchau Tchau Tchau